Eu achei que eu ia morrer e não ia conhecer a tal água termal Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra falar da água termal da Ruby Rose Como eu falei no início do vídeo, eu achei que eu ia falecer e não ia testar a tal da água termal, gente Porque todas as blogueiras, youtubers que eu sigo, que fazem maquiagem Vão começar maquiagem passando água termal E eu, água termal, que diabos que é água termal? Vai lá no Google, água termal 90, 100, 150 Depende da marca, gente Tem água termal aí mais caro do que o meu rinho E aí a nossa amiga Ruby Rose resolveu lançar uma água termal Que uma pobre possa comprar, né? Como eu, que eu tô falando de mim, tá, gente? Não tô julgando pobre, que eu sou pobre Por isso que eu tô falando aqui Se ela não lançasse essa água termal, gente Eu não ia comprar nunca na minha vida, tá? Eu nunca ia saber o que era testar uma água termal Primeiro que o preço dela foi R$17,00 no próprio site da marca, tá, gente? E ela tem 150ml O que eu achei bastante produto, tá, gente? Porque uma borrifadinha só Você já consegue passar no rosto todo aí Eu também, gente, tava usando essa água termal Depois do banho, antes de dormir, sabe? Eu tava passando ela É muito refrescante, muito gostosa Ela deixa o rosto bem geladinho, sabe? Então, assim Essa daqui, gente, tem fragrância de coco, tá? Se você não gosta de coisas com cheiro Compra a versão azul Que é sem cheiro, tá bom? Gente, quando essa água termal chegou Pela primeira vez aqui em casa Eu já taquei na cara Minha mãe veio aqui e eu taquei na cara dela Meu filho ficou curiando Tá aqui na cara dele Isso aqui, gente, é muito gostoso Na hora que eu passei no meu rosto Sabe como vocês sentiam pessoa rica? Gente, eu me senti uma pessoa rica Eu sou rica! Bom, isso aqui não vai ser muito bem Uma resenha muito detalhada Porque como eu nunca usei nenhuma outra marca de água termal Eu nunca tinha usado nenhuma água termal, né, gente? Então, pra mim, isso aqui é maravilhoso, gente Então, a embalagem dela é muito bonitinha, tá, gente? E aqui mostra, ó Que ela não é testada em animais Então, já ganhou meu coração E aqui fala, gente O modo de uso Só fala para burrinho fara em toda face Aguardando sua completa absorção Para melhor resultado E na embalagem, então, ele fala Que a água termal ruby rose Tem ação refrescante E repõe os minerais da derme O uso diário suaviza os traços Fecha os poros E propõe luminosidade à sua pele Deixando-a saudável Hidratada E radiante Vou passar aqui ela Depois Deu defeito a maquiagem Ela vai tirar o aspecto de pó E vai para essa maquiagem durar, gente Por mais tempo, tá? Eu tô usando essa água termal A gente já tem mais ou menos Uma semana e meia por aí E eu já usei ela outras vezes Antes da maquiagem Depois da maquiagem E ela faz sim, gente A maquiagem durar Bem mais Porque ela, tipo Ela molha tudo, né? Que você fez aqui E depois ela seca E ela seca muito rápido, tá, gente? Não fica desesperada, não Vai molhar aí Ou é só a sobrancelha Não vai escorrer a sua maquiagem Ela vai simplesmente absorver A sua maquiagem Parece que a sua maquiagem Vai, tipo, entrar na sua pele, sabe? E aí a sua maquiagem dura mais É como se fosse também Um fixador de maquiagem, tá, gente? Então, ó Eu vou aqui Eu vou aplicar Aqui no meu rosto todo, tá? Uma distância, assim De mais ou menos uns 15 centímetros Ai, gente Se vocês ouvissem o barulhinho Que eu escuto Quando eu aplico Isso é muito engraçado Caso vocês comprarem Essa água termal, gente Quando vocês forem aplicar Espirrar Vocês vão lembrar de mim Na hora que eu fazer Esse barulhinho, sabe? Parece que barulhinho de sabão De espuminha Ó, aí eu encosto assim Parece que eu escuto Ela meio que estourando as bolinhas Eu não sei Acho que eu sou meio louca, gente Mas Só de eu aplicar aqui, ó Vocês podem ver Que tá Meu rosto tá molhado Mas Ela vai absorver Rapidinho no rosto E vai tirar O aspecto Aquele aspecto De pó Da nossa cara E assim, gente É incrível mesmo Eu odeio esse aspecto De pó na minha cara Ainda mais quando eu faço Uma caixinha de dia Como eu sou muito branca, gente Nossa Essas pelinhas, gente No rosto Então o pó Ele evidencia muito Os pelinhos Que eu tenho no rosto Gente, eu não sou Mulher barbada não Tá, gente? É porque tem realmente Os pelinhos meio loiros No meu rosto E aí quando eu passo o pó Eles parecem que ele fica Meio erguido Parece que tá assim Ó, olha Tá com pó Gente, eu não sei se a câmera Vai focar muito bem, ó Mas só Vocês podem ver O meu rosto Ele não está Com aspecto de pó Tá vendo? Tá, tipo Deu um glow Voltou um glow agora Na minha pele Lógico que eu tô com iluminador, né, gente? Mas eu não tô com aquele aspecto De pó Com a cara De pó, sabe? Não reparem na ruga aqui, né? Que a ruga não tem jeito Mas vocês podem ver Que eu não tô com aquela cara De aspecto de reboco Sério, gente Eu gostei bastante Do efeito dessa água termal Bom, meus amores E como eu já falei pra vocês Eu comprei essa água termal Lá no site da Ruby Rose E eu paguei R$17 E na mesma compra Eu comprei Este kit aqui, ó Que eu já fiz vídeo Pra vocês E aí valeu a pena A gente pagar o frete Porque o frete Aqui na cidade É muito barato, gente Ficou em torno De R$7 e pouquinho Mas Como a gente tem Sempre os cupons Desconto Das blogueiras E youtubers Eu usei o cupom Da Shakira, gente Vale muito a pena Já ajuda aí no frete Então aí eu usei Esse cupom aqui na tela Que é o ShakiraBR E ganhei 5% de desconto Aí caso vocês queiram Usar também esse cupom Gente, vocês podem usar lá Que vocês também vão ganhar 5% de desconto, tá bom? Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me perdoem aí Meu jeito doido De fazer o vídeo, né, gente Porque eu fiquei tão emocionada De usar água termal Na minha vida, né Que o vídeo saiu meio doido Mas, enfim O curso é muito bom Super recomendo Super baratinho E vale muito a pena, tá? Então, se você gostou Não esquece de deixar um like pra mim Se inscreve aqui no canal Caso não for inscrita E me segue lá no Instagram Que é Fabi Araújo Blog Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau